Na segunda, a gente mostrou que o governo de Goiás entrou na justiça para a Enel cumprir o trabalho de cuidados durante o período de chuva. A pedido do governador Ronaldo Caiado, a Agência de Energia Elétrica mandou fiscais para acompanhar a atuação da Enel em Goiás. Desde o anúncio da venda da Enel aqui no estado, no dia 23 de setembro, muitas situações têm gerado curiosidades. Entre elas, quando a atual empresa, a Equatorial, irá assumir a distribuição da energia aqui no estado. A gente parte do princípio assim, você tem aquele lado político de toda a tramitação e tem o lado legal. Dentro de uma legalidade, se a gente for mais restrito à documentação, é só ao janeiro, porque é o contrato de compra e venda. Dentro do lado político e da defesa do nosso estado, o governador está plenamente coberto nessa solicitação, tendo em vista que já foi aprovada a venda. Então, sim, ele pode tentar politicamente, aí seria mais uma ação política, no meu entendimento, para tentar antecipar. Na última segunda-feira, dia 24 de outubro, o governador Ronaldo Caiado esteve na Agência Nacional de Energia Elétrica Anel em Brasília e solicitou fiscais para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Enel aqui no estado. Hoje à tarde, o governador volta à capital do país para um encontro com o ministro de Minas e Energia para discutir a atual situação da distribuidora aqui no estado de Goiás. Ao mesmo tempo, no período da tarde, aqui em Goiânia, também irá acontecer uma reunião da Agência Goiânia de Regulação AGR com representantes da Enel Distribuidora Goiás para apresentar informações sobre a interrupção e manutenção preventivas nas redes elétricas nesse período chuvoso. De acordo com o especialista, apesar das reuniões, existe um trâmite burocrático nessa mudança de empresas para assumir a distribuição da energia em Goiás, que está prevista para janeiro de 2023. Para ele, a situação nesse processo está se a Equatorial está disponível para assumir os serviços aqui no estado. Não adianta a gente tramitar todo o processo, conseguir e a Equatorial falar, não, eu estou me estruturando para assumir dia 1º de janeiro. Eu não tenho condição de assumir antes. Então, eu vi muito, eu vi o secretário Adriano conversando, mas eu não vi nada afirmando que a Equatorial tem essa disponibilidade para assumir. Na última sexta-feira, o PROCON Goiás autuou a concessionária pelo corte de serviços e redução no quadro de colaboradores para prestar esclarecimentos, mas até agora não recebeu respostas da distribuidora. Enquanto isso, o consumidor que paga pelo serviço da energia elétrica fica no prejuízo. Segundo o engenheiro eletricista, a empresa é responsável pelos serviços e danos oferecidos e, ao mesmo tempo, causados à população. Caso comprove-se uma incapacidade da empresa em fazer o atendimento, o consumidor passa a ter direito a ter ressarcimento das suas perdas. Então, tudo isso vai ser relevante num futuro próximo, principalmente para aquele comerciante, que infelizmente perde, dependendo do seu negócio, perde todos os seus produtos. A Enel encaminhou nota explicando que segue trabalhando ter o fornecimento de energia nos níveis acordados em contrato. A nota esclarece ainda que a empresa se colocou à disposição do governo do Estado para apresentar o plano de trabalho em execução, que segue os mesmos moldes do realizado nos anos anteriores e que resultaram numa redução média de mais de 50% na frequência e 40% na duração das quedas de energia em Goiás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto